Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do nosso senhor Jesus Cristo venha sobre a sua vida e sobre a sua família hoje e sempre. Aqui é o pastor Antônio Júnior e nesta noite eu quero trazer uma palavra abençoada pra você, uma mensagem que vai te encorajar a orar pelos seus irmãos e você vai entender aquilo que agrada mais o coração de Deus. É quando você se preocupa com a vida espiritual das pessoas a sua volta, principalmente daqueles que não conhecem a palavra de Deus e que estão escravizados pelo pecado. Essa mensagem vai mudar a sua maneira de enxergar a vida, a sua própria vida e a do seu semelhante e depois nós vamos fazer uma oração juntos, nós vamos orar por aqueles que mais precisam, eu tenho certeza vai ser uma benção, amém? Mas antes de começarmos, eu quero pedir que você já deixa o seu like, isso ajuda muito o YouTube enviar pra mais pessoas e também se inscreva aqui no meu canal e ativa o sininho pra você receber a notificação aí no seu celular toda vez que eu colocar um vídeo novo, ok? Então vamos lá, irmãos, eh pra começarmos essa noite, eu gostaria de ler com você uma passagem que está em Ezequiel capítulo vinte e dois, em que o senhor diz assim, ó, procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim e em favor da terra para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum só, por isso derramarei a minha ira sobre eles e os consumirei com meu grande furor, sofrerão as consequências de tudo que eles fizeram, palavra do soberano senhor. Olha isso, irmãos, que palavra forte, aqui nós vemos que Deus estava dizendo ao profeta que no futuro a grande maioria das pessoas acabaria sofrendo com as consequências dos seus pecados e tudo isso porque elas não conheceram a palavra de Deus ou então a ignoraram e decidiram seguir os seus caminhos longe da presença do pai e o mais impressionante é que Deus procurou apenas um homem que pudesse orar interceder pelo povo por essas pessoas mas ele não encontrou então o senhor infelizmente teria que derramar o juízo porque as pessoas sofreriam as consequências dos seus próprios atos mas não pense que Deus é mal que Deus é injusto não a própria palavra de Deus diz que Deus não se agrada com a morte do ímpio mas ele deseja que eles se arrependam dos seus pecados e voltem para o senhor então nós sabemos que Deus é amor mas Deus é justiça e Deus já providenciou o livramento a Bíblia diz que quando entregamos a nossa vida pra Jesus nós deixamos de estar debaixo da ira de Deus porque Deus é santo e nós então somos protegidos pelo seu filho Jesus isso porque quando Deus olha para os cristãos para os filhos de Deus ele não enxerga os seus pecados ele enxerga aquilo que Jesus fez por nós ele enxerga o sangue de Jesus que nos justifica que nos perdoa e nos purifica mas e o que será daquelas pessoas que ainda não entregaram sua vida pra Jesus aquelas pessoas ainda estão separadas de Deus e você consegue imaginar que entre essas pessoas podem estar algum dos seus melhores amigos conhecidos e até familiares eu sei é difícil pensar dessa maneira é muito triste saber disso mas é a realidade e diante dessa afirmação fica a pergunta quantos de nós estaríamos dispostos a oferecer a nossa salvação alguém que nós amamos mas que hoje não teria um lugar garantido no céu por incrível que pareça dois homens de Deus na Bíblia eles se ofereceram para perder a salvação em favor das pessoas um deles foi o apóstolo Paulo e isso fica muito claro quando ele fala do seu amor da sua compaixão por aqueles que não conheciam o senhor vamos ver o que ele escreveu digo a verdade em Cristo não minto minha consciência ou confirma no Espírito Santo tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos olha isso irmãos ou seja em outras palavras Paulo estava dizendo que se fosse possível ele abriria mão da esperança dele na vida eterna para que as outras pessoas do seu povo que ainda não conheciam a Cristo pudessem aprender sobre a verdade e se converterem essa é uma declaração maravilhosa não é verdade? E Paulo não é o único que nós lemos na Bíblia que tinha esse desejo esse amor pelas almas nós vemos que Moisés também tinha o mesmo coração o coração de um intercessor as escrituras contam que quando Moisés desceu do Monte Sinai junto com as pedras dos dez mandamentos que ele recebeu ele encontrou o povo dançando adorando a imagem de um bezerro de ouro e aquela cena pra ele foi deprimente aquilo acabou com ele e quando ele percebeu que Deus estava pronto para julgar aquele povo Moisés fez a seguinte declaração ao senhor vamos ler o que está escrito em êxodo capítulo trinta e dois ah que grande pecado cometeu este povo fizeram para si um Deus de ouro mas agora eu te rogo perdoa-lhes o pecado se não risca-me do teu livro que escreveste oh meus irmãos olha isso olha que profundo amor Moisés tinha pelo seu povo isso porque ele tinha acabado de ter um encontro com Deus e quanto mais perto você está de Deus mais você recebe o amor porque Deus é amor e a partir desse amor você começa a sentir o desejo espontâneo de orar pelas pessoas e querer que elas participem com você da comunhão com Deus então voltando aqui pra história de Moisés por causa desse ato de desobediência de adorar um outro Deus que não fosse o senhor o povo de Israel seria destruído completamente eles perderiam a promessa de chegar a terra prometida e com certeza acabariam passando a eternidade no inferno mas Moisés tinha tanta compaixão e amor pelas pessoas que ele intercedeu ao pai por suas vidas e Deus atendeu o pedido daquele homem glória a Deus da mesma forma meu querido irmão e minha irmã você pode e você deve ser um intercessor da vida dos seus amigos e familiares e sabe o que é melhor você não precisa abrir mão da sua salvação pra isso na verdade o que você estará fazendo ao se preocupar com a vida espiritual dessas pessoas é ajudá-las a passar a eternidade ao seu lado no céu amém então saiba que Deus se alegra muito quando ele vê um filho dele intercedendo se preocupando com a vida espiritual das pessoas e é isso que nós vamos fazer agora nós vamos nos colocar a disposição de Cristo para salvar almas e você vai se surpreender com o que Deus irá fazer amém em primeiro momento vai parecer que não mudou nada porque as pessoas elas elas são orgulhosas elas são teimosas rebeldes e elas não vão demonstrar que a mensagem de Deus está alcançando elas que Deus está mudando o coração delas mas o mais importante é lá no interior Deus conhece o coração de cada um e a sua oração pode transformar a vida de alguém amém então vamos orar se você puder você vai fechar os seus olhos e nós vamos falar com o pai aleluia senhor meu Deus e meu pai nós nos colocamos na tua presença nesta noite para clamar senhor pela vida dos nossos irmãos ou meu pai primeiramente eu oro por aqueles que estão me ouvindo agora aqueles que tem orado comigo dia e noite todos os dias tem se levantado para buscar o senhor ou meu pai fortaleça essa pessoa Deus muito obrigado senhor porque até aqui o senhor tem nos ajudado mas eu creio senhor que grandes coisas o senhor ainda fará em nós e através de nós por isso meu pai o meu pedido nesta noite é para que o senhor alcance senhor os nossos familiares os nossos amigos ou meu pai aquelas pessoas que estão rebeldes que estão com o coração endurecido teimoso que não querem seguir a Jesus ou meu pai mostra pra essa pessoa que só Jesus é o caminho a verdade e a vida mostra pra ela senhor que este mundo é passageiro que este mundo não serve pra nada pai porque tudo vai passar mas o que vai ficar é a salvação em Jesus e por isso eu te peço meu pai coloca um amor em nosso coração oh Deus não deixa a gente ter um coração um coração duro pai que não se sensibiliza com o sofrimento do próximo senhor enche o nosso coração de compaixão assim como Jesus se compadecia das multidões senhor eu creio pai que o senhor tem grandes coisas pra nós o senhor quer salvar libertar senhor e muitas vezes nós nos sentimos sozinhos na nossa casa porque parece que ninguém quer buscar a Deus junto conosco quantos agora meu pai estão me ouvindo senhor essa pessoa tem orado ela tem orado sozinha muitas vezes ela compartilha mas parece que as pessoas não reagem as pessoas não comentam as pessoas não eh buscam a Deus junto conosco senhor venha consolar o nosso coração venha nos encher de uma força sobrenatural que ninguém possa nos abalar que o diabo venha a ser derrotado na nossa casa nós não aceitamos que o diabo continue escravizando vidas eh perturbando as pessoas da nossa casa os nossos amigos pessoas da igreja Jesus venha trazer um avivamento venha trazer salvação senhor e que o senhor possa nos usar no dia a dia conta conosco senhor usa a nossa vida a nossa boca as nossas palavras e principalmente as nossas atitudes oh senhor nós precisamos de ti meu pai salva a nossa casa senhor tenha misericórdia pai dos nossos irmãos dos nossos pais dos nossos filhos dos nossos tios sobrinhos netos pai todos os nossos parentes que hoje estão pai perdidos no mundo sem esperança passando por lutas mas não buscam no senhor o refúgio a solução dos seus problemas senhor não deixe que os nossos parentes nossos amigos morram sem salvação oh meu Deus tem misericórdia deles não deixe que este mundo o seduza não deixe que o inimigo esconda eles da verdade não deixe que o inimigo continue enganando essas pessoas que amamos mas nós cremos meu pai que o senhor vai começar a agir em nosso favor o senhor vai começar a mostrar a eles que nós que estamos firmes com Deus estamos no caminho certo oh meu pai eu tenho sentido tanto a tua presença senhor e eu sei que os meus irmãos também tem sido tocado com essas orações mas eu te peço senhor faça mesmo pai não deixe meu pai que a gente passe um dia sequer sem orar sem interceder porque a coisa mais importante desta vida é caminhar com Cristo todos os dias em nome de Jesus a Deus eu oro eu te agradeço e eu te peço derrama das tuas bênçãos sem medidas sobre essa vida sobre esta família que está me ouvindo agora em nome de Jesus que eu oro e te agradeço amém glória a Deus meu irmão me responda uma coisa como está a sua vida emocional espiritual e financeira eu sei que quando nós olhamos ao nosso redor nós só encontramos pessoas frustradas nos relacionamentos endividadas e que não conseguem ter uma vida constante com Deus mas você não precisa passar por isso você pode ter uma vida totalmente diferente da maioria das pessoas mas pra isso você precisa tomar algumas atitudes que eu quero te ensinar talvez você não saiba mas eu criei um curso chamado transformação com vinte e uma videoaulas onde eu ajudo os meus alunos a mudarem as suas vidas de uma forma muito simples e fácil e todo dia eu tenho recebido diversos testemunhos do que Deus está fazendo na vida deles através dessas aulas o grande problema é que as vagas para entrar no curso estão fechadas mas como o meu objetivo é ajudar o maior número de pessoas e eu sei o quanto esse curso vai te ajudar eu decidi ir abrir uma vaga exclusiva pra que você entre ainda hoje tá bom eu fiz uma condição muito especial pois eu quero muito que você seja o meu aluno então faz o seguinte é só você clicar no link que está bem aqui abaixo do vídeo e eu te espero lá tá certo que Deus te abençoe um grande abraço